Olha, a Prefeitura de Birigui anunciou que vai assinar um contrato emergencial para substituir a organização Mãos Amigas na gestão da Estratégia Saúde da Família, que inclui a administração das 11 unidades básicas de saúde da cidade. O Rodolfo Pardini está ao vivo agora e traz todas as informações para a gente. Bom dia, Rodolfo. Por que esse contrato emergencial? Fala, Sandro. Bom dia para você. Bom dia a todos os amigos que acompanham o Primeiro Impacto. Isso é por causa de um problema, um desentendimento jurídico do contrato relacionado ao S atual, Mãos Amigas, com a Prefeitura. Porque a Prefeitura alega que a empresa, que é essa organização social que administra toda a estratégia da família, incluindo as UBSs, não tem cumprido com alguns termos, como, por exemplo, não tem feito a prestação de contas dos serviços prestados, tem tido falhas no recolhimento do Fundo de Garantia dos funcionários. Então, a Prefeitura resolveu substituir essa empresa. Para isso, ela publicou no Diário Oficial do Município um chamamento para contratar uma nova OS por contrato emergencial de 180 dias. 15 OS foram notificadas, foram convidadas, e elas têm até a próxima quinta-feira para apresentar a proposta até às 4 horas da tarde. Quem tiver a melhor proposta pode, então, ser contratada de forma emergencial. Mas, porém, a atual OS Mãos Amigas ainda continua prestando os serviços, porque o contrato não foi rescindido. Hoje à tarde, às duas e meia, vai ter uma audiência de conciliação no Ministério Público do Trabalho, em Arassatuba, com representantes da Prefeitura de Ibirigui e também os representantes da OS Mãos Amigas. A intenção é ver se existe um acordo amigável para rescindir o contrato que foi feito em junho do ano passado, vence agora em junho deste ano, só que a Prefeitura quer antecipar o encerramento desse contrato, tá? A gente tentou falar com os representantes da OS Mãos Amigas, eu até liguei para o presidente Júlio, mas ele, por enquanto, não retornou à minha ligação, mas a gente mantém aqui o compromisso da imparcialidade e da informação. Então, se a gente conseguir falar com os representantes da OS Mãos Amigas até o fim dessa edição, a gente pode voltar para também ouvir o outro lado dessa história, né? O fato é que hoje à tarde, então, tem essa audiência no Ministério Público. Se esse contrato for encerrado, essas novas OS aí podem assumir. Mas a Prefeitura deixou muito claro, se não tiver essa negociação aí, a Mãos Amigas vai continuar prestando serviço, porque a população não pode ficar sem esses atendimentos. É um impasse envolvendo aí a administração, com essa OS a gente, claro, que vai seguir acompanhando os próximos passos, que pelo jeito vai se tornar uma novelinha, hein, Sandro? Suma para a Birigui, né? Já teve o impasse lá de quem ocupava a cadeira de prefeito, agora essas aí. O importante é a gente preservar a população, que tem que ser atendida principalmente num período aí que a gente está mostrando de aumento do número de doenças respiratórias por conta do clima. Então vamos preservar a população que tem que ser atendida e merece o atendimento digno e adequado, né? A gente vai ficar acompanhando espaço aberto também para o presidente aí da organização Mãos Amigas. Qualquer coisa retorna a ligação do Pardini e aí a gente dá a versão dele sobre esse fato. Muito obrigado, Pardini, pela sua participação.